O uso de emergência assusta passageiros e prejudica operações de aeroporto em Minas Gerais durante todo o dia. Uma pane elétrica interrompe o voo da Latam para Londres e pneus do avião pegam fogo. Nós estamos com esse problema um pouco sério, ok? Então, o presidente dele já deixa mais barato o bombeiro. Secretário de Transportes de Osasco, na Grande São Paulo, é assassinado e a polícia acredita em execução. A pistola usada no Primer, por exemplo, tinha um silenciador. Quatro pessoas são baleadas durante assalto a banco dentro de um shopping no Rio de Janeiro. Câmera de segurança mostra a jornalista espancando um idoso num condomínio de Vitória. Policial militar mata motociclista com sete tiros após discussão no trânsito no Rio de Janeiro. A Polícia Federal faz buscas na casa da mãe do senador Aécio Neves. A história da muçulmana que era impedida de entrar nos Estados Unidos para se despedir do filho com doença terminal. A situação só mudou depois que o pai da criança fez um apelo na televisão. Governo libera aplicativo que permite levar a carteira de motorista na tela do celular. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O secretário de Transportes de Osasco, na Grande São Paulo, foi assassinado quando voltava de uma festa de confraternização de fim de ano. A polícia acredita que o político foi executado. O atirador está foragido. A polícia de Pernambuco prendeu um homem suspeito de cometer 200 assassinatos, a mando da facção Primeiro Comando da Capital. O ciclista foi morto a tiros depois de uma briga de trânsito no Rio de Janeiro. O assassino é um policial militar que há seis meses baleou outra pessoa numa situação parecida e, mesmo assim, continuou atuando nas ruas. A polícia militar do Rio não respondeu porque o soldado continuava trabalhando normalmente, mesmo depois de tentar matar uma pessoa em junho deste ano, em uma briga de trânsito. Informou apenas que a corrigidoria vai abrir um procedimento para investigar o crime de hoje. E veja em instantes a investigação sobre estelionato e lavagem de dinheiro dentro de um dos maiores clubes do país. E a comunicação do piloto com a torre antes do pouso de emergência no aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Não perca, a gente volta já já. O aeroporto internacional de Confins, na Grande Belo Horizonte, ainda opera de forma restrita. Um avião que precisou fazer um pouso de emergência hoje de madrugada permanece na pista e só deve ser rebocado às 10 da noite. Já são 18 horas de interdição. 137 voos foram cancelados. A torre de controle, o piloto relatou que o problema era sério. 355 pessoas estavam a bordo. Aeroporto lotado às vésperas do Natal. Passageiros... O fechamento de Confins acabou sobrecarregando os aeroportos de São Paulo e também de Brasília. A repórter Thaís Nunes está no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos. Boa noite, Thaís. Quantos voos foram afetados aí em Guarulhos? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Aqui no aeroporto internacional de São Paulo, só hoje, 18 voos foram cancelados por causa do pouso de emergência em Confins. No aeroporto de Congonhas, também aqui em São Paulo, a situação é a mesma, complicada. Por lá, 41 voos foram cancelados ou atrasaram. No aeroporto internacional de Brasília, situação complicada. Seis voos cancelados, nove atrasos registrados. E quando esse tipo de coisa acontece, a situação é essa que vocês vão ver agora. O saguão fica bem cheio e para os passageiros resta esperar e ter muita, mas muita paciência. A concessionária que administra o aeroporto internacional aqui de São Paulo, afirma que essa situação ainda é reflexo também das fortes chuvas que atingiram a capital e a região metropolitana de São Paulo na quinta-feira passada. Ou seja, uma semana de transtornos já por aqui e justamente agora no fim de ano, onde muita gente folga e quer viajar. Né, Marcelo? É com você. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Justiça de São Paulo suspendeu mais uma vez o acordo da Embraer com a Boeing. A liminar foi concedida em uma ação movida por deputados do PT. No começo do mês, uma liminar parecida já havia sido derrubada pela Justiça Federal. Pelo acordo firmado entre as duas fabricantes de aviões, o patrimônio da Embraer será incorporado por uma nova empresa. O segundo aeroporto mais movimentado da Inglaterra está fechado por tempo indeterminado. E um homem de 69 anos foi espancado por um jornalista durante uma briga em um condomínio de Vitória. Os dois são vizinhos. A confusão teria começado depois de reclamações por causa de barulho. O Ministério Público do Rio Grande do Sul investiga crimes de estelionato e lavagem de dinheiro dentro de um dos maiores clubes de futebol do país, o Internacional. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O presidente eleito Jair Bolsonaro passou o dia em casa no Rio, mas teve agenda cheia com várias visitas. Uma delas foi do alfaiate, responsável pelo terno que será usado na cerimônia de posse. A Polícia Federal fez hoje buscas na casa da mãe de Aécio Neves. A suspeita é de que o senador do PSDB tenha usado o endereço de parentes para esconder documentos. O presidente Michel Temer cancelou hoje um compromisso em Santa Catarina. O presidente foi representado pelo ministro da Secretaria de Governo. Carlos Marum não deixou claro se a mudança na agenda está relacionada à denúncia por corrupção e lavagem de dinheiro que foi oferecida ontem pela Procuradoria-Geral da República. O Brasil teve um saldo positivo de mais de 58 mil empregos com carteira assinada em novembro, segundo dados do Ministério do Trabalho. É o melhor resultado para o mês desde 2010. Neste ano, o acumulado é de 858 mil novas vagas. Comércio e serviços foram responsáveis pelo crescimento. Nos outros setores, o número de demissões superou o de contratações. Três em cada quatro domicílios no Brasil ficaram conectados à internet no ano passado, isso de acordo com o IBGE, equivale a quase 75% da população. O empresário Fábio Carvalho assinou hoje um contrato para comprar 100% das ações do Grupo Abril, que inclui a editora de revistas como a Veja e a Exame. O valor da transação não foi informado, mas as dívidas acumuladas pelo grupo somam mais de um bilhão e meio de reais. O processo de transferência da empresa deve ser concluído até fevereiro. Veja a seguir o caso da mulher que era impedida de entrar nos Estados Unidos para se despedir do filho doente. E a opinião de um especialista sobre o que fazer quando outra criança brigar ou bater no seu filho. A polícia gaúcha concluiu a investigação sobre a morte de um recém-nascido no Hospital de São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. A causa foi um erro da técnica de enfermagem que estava de plantão. Dois laudos com... Os Estados Unidos, que proíbem a entrada de cidadãos do Iêmen, abriram uma exceção para uma mãe que queria se despedir do filho internado em estado terminal. Patrícia Vasconcelos. Patrícia Vasconcelos. Casos recentes de pais que se envolveram em brigas dos filhos com outras crianças durante brincadeiras, levantaram uma questão importante. O que fazer quando outra criança brigar ou bater no seu filho? Vistas já podem obter a carteira de motorista digital sem sair de casa. O aplicativo lançado hoje em Brasília já está disponível para ser baixado para o celular. Está tudo. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.